E aí, para completar, o meu parceiro Tite, que eu adoro, acho que vai ter tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo, mas ontem ele contribuiu. As mexidas dele foram erradas. Quando ele coloca o Mateuzinho de volante, põe o Diabo Maia para zagueiro. Tira o zagueiro. Então, ele mexeu em muitas posições. Ele fez um suco de Vitor Pereira com o Paulo Souza. Salve, salve, nação, nação. Vamos lá com mais um vídeo sobre o nosso Flamengo. O Flamengo, infelizmente, acabou perdendo a chance de diminuir a vantagem para 6 pontos. Tanto o Flamengo, tanto o Bragantino. Ambos perderam suas partidas na rodada que o Botafogo não jogou. Então, é aquilo. Essa derrota deu um choque de realidade ao Flamengo e a gente torcedor também. A gente ficou meio iludido. Alguns torcedores ficam meio iludidos com esses dois jogos. E após o Flamengo abrir o placar, o jogo já estava encaminhando para os 30, para os últimos 15 minutos finais do jogo. O Flamengo estava ganhando o jogo ainda, mas depois veio 1x0, 2x0, 3x0. 1x1, 2x1, 3x1. E no final do jogo, o Luiz Aroujo descontou para 3x2. Mas é aquilo. Tite não foi bem. Obviamente, o Tite nem sempre vai bem. Mas o Tite, principalmente nessa partida, foi... Vamos dizer assim que a derrota passou diretamente na conta do Tite, pelas suas mexidas. Entendeu? E até agora eu não entendi. Ele tirou o Mateuzinho e botou... Tirou o Pablo e botou o Mateuzinho. Até agora eu não entendi isso, mas tudo bem. E o Gabigol... Ainda a diretoria insiste em renovar por 5 anos com o Gabigol. Não é possível. Não é possível. E o Bruno Henrique... É, Bruno Henrique. Entrego mais que tem crédito. O Bruno Henrique tem crédito. E vem jogando bem. Vem jogando bem. Essa partida faz parte. Uma ou outra faz parte. Mas o Gabigol, pelo amor de Deus. Mas vamos embora para o vídeo. Para o lado esquerdo, mais como um volante. Mas perde muito ele na frente. E perde muito também na marcação que passa pelas escolhas do Tite. Quando ele está no esquema dele até conservador. Com o Gesso e o Arrascaeta Armando. Com o Pedro na frente. E o Cebolinha como ponta. Mas que volta para marcar. Mas com dois volantes. O Grêmio não teve muitas situações. Aí no intervalo ele tira o pulgar. Estava com cartão. E aí ele coloca o Everton Ribeiro. Que é até um sistema de jogo que a gente pensou que ele já ia fazer até de início. Quando ele chega, né Mauro Naves? Recoar o Gesso e botar o Everton Cebolinha. Mas por incrível que pareça, quando isso acontece no jogo. O Renato faz as suas mexidas. Começa a tirar zagueiro. Tirar volante. Bota mais a molecada. Bota a velocidade. O Flamengo traz o Grêmio para o seu campo. E o Flamengo diminui essa rotação como você falou. Nítido. E aí, para completar, o meu parceiro Tite, que eu adoro. Acho que vai ter tudo para fazer um grande trabalho no Flamengo. Mas ontem ele contribuiu. As mexidas dele foram erradas. Quando ele coloca o Mateuzinho de volante. Bota o Diabo Maia para zagueiro. Tira o zagueiro. Então ele mexeu em muitas posições. Ele fez um suco de Vitor Pereira com o Paulo Souza. Foi um pouco Santos Dumont querendo inventar. Só que o Santos Dumont inventou e inventou muito bem. Ele ontem quis dar uma de inventora ali. E acabou desconfigurando. Os que entraram não entraram bem. Gabigol não entrou bem. Bruno Henrique não entrou bem. O Everton Ribeiro até que ainda tentou organizar. Mas também não foi aquele Everton Ribeiro. E o time baixou. Baixou muito. E as mudanças contribuíram para um Grêmio que buscou. O Renato Garruxo ousou. O Ferreri entrou bem. O André entrou bem. Os garotos entraram bem e nas falhas ali de posicionamento, de briga pela posse da bola, de mais intensidade. Você vê que tem um gol ali que o garoto briga até o final, até que sai o gol. O Grêmio na vontade, na aplicação, nesse ímpedo. Vira um jogo. No final o Flamengo até faz ali o 3x2, mas insuficiente. Um jogo que, na minha visão, ele estava até meio que na mão do Flamengo. Para o Flamengo comandar o jogo. Não soube fazer isso. O Tite ontem não teve uma noite inspirada. Eu acho que foi impedido. O GAR depois justifica, só para a gente esclarecer, ele diz que não tirou por causa do amarelo. Inclusive, está suspenso no próximo jogo para o GAR. Ele diz que tirou porque ele estava com uma virose, que então precisaria sair porque não tinha condição de continuar em campo. Mas eu não consigo achar nada, nada, eu não consigo achar nada que justifique a entrada do Mateuzinho no meio campo. Se o Mateuzinho tem que entrar, para mim, ele tem que entrar no lugar do lateral direito. Mas o lateral direito estava sofrendo. Aí que ele falou, vou botar o Mateuzinho para dar uma mão para o Wesley. Mas ele abriu um buraco no meio campo. Mas entrou do outro lado, Pascual. Entrou do outro lado. O Mateuzinho não entrou pelo lado direito. Não, Iuzinho, exatamente. Ficou o Everton Ribeiro ali. É, mas o Tite errou. Tem dia que o treinador erra. A gente não falou que o Dom Raul errou? É isso. Ontem foi o dia do Tite errar. A avaliação do Tite não foi boa. Não é que a água do Ninho Durubu? Não sei. Não sei. Eu acho que não. Com o Tite não é assim. Porque o Tite tem uma outra estratégia. A estratégia do Tite é mais defensiva do que agressiva. Ele busca mais o chamado equilíbrio. E esse equilíbrio, sabe qual foi o grande fato? Sabe qual foi o que desequilibrou o jogo? O quê? Ferreirinha. Ferreirinha. É, mas entrou para ocupar um espaço de campo que estava livre, né? De ninguém. Os três que entraram foram os que marcaram os gols, né? Sim. Então o mérito danado do Renato aí. Na mexida, em dez minutos, os três caras fazem os gols. Ferreirinha levou doze para fazer um gol. Os outros acho que levaram menos, né? Porque eles entram e fazem gol. O que eu acho, assim, que, teoricamente, poderia nem parecer com o Tite, né? Que para muitos é um técnico que mais se defende do que ataca. E eu não o vejo assim. Acho que mostrou até na seleção, no final, estava bem faceirinho, como a gente diz, com bastante gente na frente. Mas o normal, para alguns que o consideram defensivo, seria tirar o Héfton Ribeiro e colocar o pulgar, sabe? Tirar o cara na frente e botar o volante. Outro foi o contrário, saiu um volante que parece que passou a ser peça fundamental e o Tite também reconhece que essa sustentação do time vai passar pelo Thiago e pelo pulgar. Esses me parecem titulares dele. Mas, em geral, ele costumaria, no passado, tirar um cara da frente e botar o outro atrás. E por que esse saiu do jogo? O pulgar? É, ele diz na coletiva que ele estava com uma virosa e não tinha condição. Esse, não, 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 não. O Everton Cebolinha. Ah, eu também não entendi. Para mim, estava fazendo uma boa partida. Eu não teria tirado o Cebolinha. Sim, que renasceu aí, está renascendo aí no Flamengo com o Tite, né? Ele diz que é o trabalho do Tite de confiança e tal. Agora, gente, a verdade, e que todo torcedor está muito chateado, é que foi um choque de realidade. O torcedor achou que o Tite ia chegar e ganhar 12 jogos e pressionar o Botafogo. E é muito difícil para o início de trabalho isso acontecer, por mais elenco que se tenha. E, principalmente, quando esse elenco não está correspondendo no total, tecnicamente. Tem gente que não está jogando essa bola toda. Tem gente aí que não está jogando essa bola toda. Aí não funciona. Vocês falaram outra que o Bruno não foi bem, que o Arrascaeta não foi bem. Dá para pôr mais... Gabigol não foi bem. Então, você olha os nomes, nossa, pô, você viu quando foi se vestir com ele. Se você olha o final do jogo, tinha o Quarteto, né? Não, tinha o Quarteto, mas o Quarteto precisa estar bem, né? O Hefton Ribeiro voando, o Arrascaeta voando, o Bruno voando, né? E não é o caso. O elenco é demais. Esse é o segundo jogo seguido que o Arrascaeta tem uma queda acentuada no segundo tempo. O Arrascaeta tem uma questão física que ele deveria ter sido operado antes da Copa do Brasil. Deveria ter parado antes da Copa do Brasil. É um trabalho para 2024, mas já que o Tite chegou lá, acendeu aquela chaminha, aquela esperança de, pô, quem sabe, né, com gestão de elenco e tal, ele já não dispara agora e tal. Era muito difícil isso acontecer, gente. Era muito difícil. Ele não conseguiu ter ainda o time que ele quer, do jeito que ele quer, não tô nem dizendo que o time será invencível, como o Sampaoli falou. Mas, obviamente, será um time muito melhor quando ele tiver 10, 20 jogos pela frente ou uma pré-temporada e tal. Agora, era aquela esperança do torcedor, pô, com o Tite, quem sabe, se o Botafogo derrapar e não sei o quê. Contra o Vasco, gente, já não foi nenhuma supremacia. Ontem chutou menos que o Grêmio. Teve mais posse? Mesma historinha, 60 e tantos contra 30 e poucos e tal. O Grêmio chutou mais, assim. Vai demorar. É para 2024. Segundo tempo, Mauro. Segundo tempo. No primeiro tempo, acho que o Flamengo podia ter construído mais coisas, mas desperdiçou muito, né, Nézinho? Acho que passa isso, né, pela questão técnica. Não, eu acho que, assim, o jogo de ontem, até as mexidas, o Flamengo sofria menos do que foi contra o Vasco. Bem achei. Primeiro tempozinho, seis finalizações do Flamengo e quatro do Grêmio, sendo que o Flamengo tinha 65% de bola. No segundo tempo, 60 a 40 de posse, com apenas duas finalizações. Mas isso é estatística, Mauro. Eu estou falando assim, você enxergando o jogo, você está olhando para o jogo, para o campo, tirando estatística. Olhando o jogo, eu não vi o Grêmio sendo um time que estava propondo o jogo. Depois que toma o gol, arrisca um pouco. Sim. Mas é um jogo que está muito mais na mão do Flamengo. Sim. As mudanças, quem entra não entra bem, e aí o Renato vai bem, bota. Mas se você for ver os gols do Grêmio, é mais bate-rebate, é mais disputa, né? A não ser o gol do Ferreirinha, que é uma saída de bola errada do Bruno Henrique. Sim. Eu acho que tem um ponto aí também... Eu só quis colocar isso, que eu disse, ah, no segundo tempo é que o Grêmio chutou mais. Claro, por causa das mudanças, o Grêmio melhorou. O Flamengo piorou com as mudanças, é isso. Eu acho que esse é o ponto. Mas acho que tem um outro ponto também, não sei se vocês repararam isso ontem durante a partida, o Tite ainda vai precisar trabalhar muito a saída de bola do Flamengo. Vai trabalhar muita coisa, né? O Flamengo consegue construir algumas chances mais claras, é a bola trabalhada, é a bola de pé em pé. Quando o Rossi ou o zagueiro pega e tenta fazer lançamento lá para a área, não costuma funcionar no Flamengo. Então é um ponto de atenção também, né, Pascual? A bola quebrada no Flamengo parece que nunca foi uma característica do Flamengo, né? Sim. A bola quebrada não fazia parte, e não faz parte do repertório do Flamengo. A bola tem que sair com a saída de bola no chão. Mas às vezes isso não é possível, porque o adversário também adianta a marcação. Contra o Vasco isso ficou muito claro. O Vasco adiantou muito a marcação e quase que impedia a saída de bola do Flamengo. Ontem, especialmente, eu se repito, para mim tem um fator que determina a derrota do Flamengo. O fator é Ferreirinha. O Renato muda o time para a melhor do Grêmio. As coisas se encaixam com a entrada dos jogadores que o Renato colocou. E o Ferreirinha é o ponto de desequilíbrio, porque ele ocupa um espaço entre a ponta e a meia que o time do Flamengo não conseguia encontrar o Ferreirinha. Ah, mas faltou tudo. O Flamengo perdeu porque o Grêmio encontrou uma solução melhor no momento da partida e que precisava dessas soluções. Foi lá e fez os gols. Estabeleceu um placar dentro das suas características de velocidade. Ah, o Zinho tem razão. O gol foi meio carambolado. Foi gol carambolado. Foi gol carambolado. Mas o gol do Cebolinha não foi carambolado? Já começa num corte que o cara do Grêmio vai dar, a bola rebate na bola da perna dele e vai para o Cebolinha. Ali é o Vigia Sante que dá aquele carinho. É verdade. É o Vigia Sante. É o Vigia Sante que dá aquele carrinho, a bola seca. Agora o Ferreirinha, curiosamente, né, Pascual? Se eu não estou enganado, o Ferreirinha surge para ser o substituto do Cebolinha. E ele, assim, ainda não se firmou como o grande cara. Eu acho ele ótimo, porque é meio dribador. Ele vem para substituir, o Grêmio não quis vender e tal. E o Flamengo perdeu uma chance de manter o sonho do título, etc. Porque ontem pegou um Grêmio que tinha uma série de problemas, um Grêmio que vinha... Sem Soares, né? Não, sem Soares, que vinha de quatro jogos sem vencer, de três contra o São Paulo. Então, era um Grêmio meio... Não era aquele Grêmio fortalecido, dentro de casa e tal. Então, perdeu essa chance. Mas mostrou uma realidade. O Flamengo também não está pronto para ficar com esse sonho. Mas é o que a gente falou antes. Qual foi o jogo que você falou? Em três jogos não dá para aprontar time. Ele errou ontem, o Tite. Mas vai ter tempo ainda para formatar melhor essa equipe. O meu tetra, a gente tem que ir embora. Então, é isso aí, né? Um dia após essa derrota do Flamengo aí, né? É uma derrota que deixa a gente dar aquele choque de realidade, né? A gente estava tão animado aí com esses dois jogos seguidos de vitória aí, né? Diante do Cruzeiro e Vasco da Gama. E nesse jogo aí chegou o choque de realidade, né? O Flamengo voltou à sênia, pelo menos nessa partida aí, né? Pelo menos nessa partida. Aquele time que não tem vontade de ganhar, né? Nitidamente com o Flamengo com o placar a seu favor. Principalmente no segundo tempo. O Flamengo tocando a bola. Toca a bola ali, toca a bola ali, entendeu? Não sofreu muitas ameaças nesse segundo tempo, né? O Grêmio teve algumas chances, mas não aquelas ameaças claras. E aquilo, o Flamengo sem vontade de correr, de principalmente a vontade que eu toco muito, é aquela vontade de continuar, vontade de fome, né? De continuar atacando para poder fazer mais gols, né? Uma coisa que o Jorge Jesus cobrava muito antigamente, né? O time sempre ter fome para continuar atacando e continuar fazendo gols, né? Uma maneira de você respeitar o seu adversário é você continuar atacando para poder fazer mais e mais gols, né? É isso que eu sinto falta no Flamengo, né? O Flamengo de vez faz 1x0 ou 2x0 e vamos controlar o jogo aqui. Controla o jogo e acabou a história, entendeu? Contra o Vasco foi assim. Cruzeiro em algum determinado momento, né? É aquilo, essa vontade que eu sinto, meu filho. Complicado, mas agora, esse final de semana não tem o Flamengo, é só semana que vem, que esse jogo contra o Bragantino, que seria sábado, é, seria sábado, se não me engano, foi adiado, né? Do Maracanã interditado para o Fluminense, né? Da Libertadores. Então aquilo, é complicado, né? Contra aquela vontade, pô, poderia diminuir para 6 pontos, né? Mas fazer o que, né? A gente se iludiu, pensando que ia ganhar, mas depois vem o choque da realidade, dá aquela porrada na tua cara e fala, calma, o teu lugar é G4 por enquanto, ano que vem a gente briga pelo título, né? Mas ainda é confiante, né? Vai que o Botafogo nessa rodada perca o jogo novamente. Contra o Cuiabá, dentro de casa, o Cuiabá tá uma draga, meu filho. Perdeu o Corinthians, e vai enfrentar o Botafogo no Engenho, né? Mas não custa nada sonhar, né? Mas é isso aí, deixa a tua opinião e tamo junto na ação. O teu like também ajuda demais.